Uma explosão provocada e de acordo com dados preliminares divulgados pelo Ministério do Interior russo por um antigo aluno de uma escola ortodoxa, feriu pelo menos um estudante de 15 anos. As agências noticiosas russas falam em cerca de sete feridos. O jovem de 18 anos, alegado autor da detonação, foi também atingido. O estabelecimento de ensino foi evacuado pela polícia. A escola fica localizada ao lado de um convento em Serpukov, cerca de 100 quilómetros a sul de Moscouvo. Este tipo de ataques, outrora raros no país, têm vindo a tornar-se mais comuns nos últimos anos, o que levou o presidente Vladimir Putin a endurecer as leis relativas ao uso e porte de armas. Em setembro, um estudante matou seis pessoas e feriu outras 28 numa universidade, antes de ser atingido por um polícia e detido. Em maio, outro jovem abriu fogo na sua antiga escola, em Kazan, matando nove pessoas. Ambos tinham licença de porte de arma.